O Brasil é o palanque da praça E a nova em seu fio Que é rolo de mortaça Vendeu-se o Brasil Do sertão até o mangue O povo da macaco Não precisa de doutor Quando parou o meu estado Tava o goleiro sentado O aclamado, o vencedor Nem merra derrubou E guerra subiu E sapiolou o fio de Brasil Nem merra derrubou E guerra subiu E sapiolou o fio E o vencedor E a terra na verdade E o vencedor E o paraíso E o vencedor E o vencedor E o vencedor E o vencedor O povo da macaco O povo da macaco O povo da macaco O vencedor O vencedor E o vencedor O povo da macaco O vencedor O vencedor